Meus queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós celebramos esta Santa Missa. Como eu fui denunciado no começo, vocês sabem a razão de eu estar vindo aqui hoje, neste lugar onde eu nasci para Deus. Então é uma grande alegria, de uma forma pessoal também, celebrar a Santa Missa aqui, neste dia, nesta quarta-feira, no ano de São José. E a liturgia da palavra de hoje nos convida, mais uma vez, a olhar para aquela que é a nossa finalidade. Nós sabemos que nós fomos feitos para nos unir a Deus. E que esta união, a perfeição desta união, encontra a sua realização naquela união de vontades, entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Aquele dia em que aquilo que nós queremos não será diferente daquilo que Deus quer. De uma forma plena, de uma forma total. Onde o nosso sim será igual ao sim de Deus. Onde o nosso não será igual ao não de Deus. E isso, para nós, é uma grande luz. Exatamente porque nos mostra para onde nós queremos caminhar. Para onde nós queremos ir enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus. E vemos, neste Evangelho, como o demônio, ele, embora saiba que Deus exista. Embora saiba que Deus está presente no mundo, que Deus criou todas as coisas e que tem os seus planos. Embora saiba disso tudo, o demônio não acredita que a vontade de Deus seja boa. O demônio não acredita que Deus seja bom. Ele não acredita que esses planos traçados por Deus, que a vontade que Deus tem, vontade que quer se realizar no mundo, seja uma boa notícia. E é assim que nós entendemos como, diante da chegada de Cristo, Cristo que veio instaurar o reino do Pai. Reino no qual a vontade de Deus se cumpre. Eles olham para Jesus e vendo esta palavra encarnada, enxergam a sua ruína. Enxergam a sua destruição. Por quê? Porque, para eles, o reino de Deus é o reino no qual se realiza aquela vontade que não é boa. Aquela vontade que não vai trazer felicidade. É a vontade desse Deus tirano que quer obrigar todas as pessoas angélicas e humanas a seguirem os seus desígnios. E porque eles não veem que Deus seja bom. Isso para eles é uma destruição. Eles enxergam a palavra de Deus como destruição. É um tormento para eles a presença de Cristo. É um tormento para eles a vontade de Deus. Exatamente porque não confiam. Exatamente porque não creem. A dúvida é a característica do coração do demônio. E foi essa dúvida que ele semeou no coração de Adão e Eva lá no princípio. Foi essa dúvida, essa desconfiança de que aquilo que Deus tinha dito para eles era bom. Olha, Deus disse para vocês não comerem do fruto porque, na verdade, ele os quer oprimir. Quero oprimir vocês. E Adão e Eva acolheram aquilo. Acolheram o fato, né? Começaram a imaginar que, de fato, Deus teria outras intenções que não a felicidade deles. Que não a salvação deles. E essa dúvida, meus irmãos e irmãs, é aquilo que, infelizmente, está presente no nosso coração. Nos estágios iniciais da nossa vida de santidade, a nossa grande luta é contra essa vontade própria. Essa vontade própria de nossa parte que não quer se dobrar diante da vontade de Deus. Uma vontade própria que, em determinados momentos, duvida e escolhe trilhar um outro caminho que não o de Deus. O que é o pecado, se não uma desconfiança de que a vontade de Deus seja a melhor? E por isso eu escolho outros caminhos, procurando essa felicidade que o meu coração tanto anseia. Essa dúvida, este joio de Satanás ainda está presente dentro de nós. E por isso nós não nos entregamos por completo. Nós nos entregamos com reservas, nós nos entregamos com medo. Medo de que essa vontade de Deus nos conduzirá a uma destruição pessoal. No nosso coração a tentação é essa. Olha se você fizer isso. Se você viver a radicalidade desta união de vontades. Se você se dobrar diante dos mandamentos de um outro. Se você não seguir a sua própria vontade, os seus próprios mandamentos. Você será destruído. Você não será autêntico. Você não conseguirá alcançar a felicidade que o seu coração tanto deseja. É essa dúvida que nos acompanha. Por isso nós temos tanta dificuldade de nos dobrar. Por isso que nós temos tanta dificuldade de nos entregar. Mas aí nós olhamos para a vida dos santos. Nós olhamos para a vida daqueles que já alcançaram essa união de vontades. E nós vemos ali, meus queridos. Nós vemos ali. Que esta união, esse estar com Deus, de uma forma tão íntima. Não destrói a nossa natureza humana. Não destrói quem nós somos. Não destrói a nossa vida. Por mais renúncias que nós temos que fazer. Que nós tenhamos que fazer. Deus é sempre bom. E aquilo que Ele quer é bom. E Ele quer a nossa salvação. O problema é que esse caminho de salvação proposto por Cristo é um caminho de cruz. É um caminho de cruz. E o demônio odeia a cruz. Quando Pedro tenta dissuadir Jesus de trilhar o caminho da cruz. Jesus olha para ele e diz, afasta-te de mim, Satanás. Porque é Satanás que odeia a cruz. É Satanás que quer nos desviar da cruz. É Satanás que não quer que nós abracemos essa cruz diária. Aquela cruz que nosso Senhor, no monte da sua agonia, assumiu. Daquela forma plena. Ele já havia assumido desde antes, obviamente. Mas ali no monte da agonia, nós percebemos esse Jesus que assume a vontade do Pai. De uma forma evidente, concreta. E vai até a cruz. E ressuscita. A hora da tentação é essa hora da nossa agonia. Em que nós somos tentados a abandonar aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a cruz. Nós não queremos morrer. Nós não queremos nos entregar. Nós fazemos reservas. Nós até queremos ser santos, mas nós gostaríamos de ser santos sem a cruz. Porque parece que ela vai nos destruir. E exatamente por essa tentação, tentação que muitas vezes nós não vencemos, porque ainda duvidamos. Deus pede de nós a nossa vontade. Deus pede de nós a nossa vontade. Se você não quer, se você não quer, Deus não vai te obrigar a fazer a vontade dele. Nós somos chamados a como os santos dizerem, mas... Como São Rafael Arnaz. Quem é louco? Quem é louco de não querer o que Deus quer? Como a beata Chiara Lutti, quando descobriu a sua enfermidade, a sua doença, deitada no sofá por 25 minutos, ela conversava com Deus e concluiu dizendo, Senhor, se Tu queres, eu também quero. Se é da Vossa vontade, é da Minha também. Com que dificuldade nós temos de dizer isso? Que dificuldade nós temos de dizer este nosso sim para Deus? Vamos nesta quarta-feira nos confiar a São José. São José foi aquele a quem Cristo foi submisso. A quem Deus que se fez homem, a palavra encarnada, se entregou sem medo. Exatamente porque encontrava ali um coração que em nenhum momento faria outra coisa, se não aquilo que Deus quisesse. Por isso com essa mesma confiança, com essa mesma generosidade, com essa mesma entrega, vamos nos colocar debaixo dos cuidados do nosso Pai, para que Ele nos ajude a escolher aquilo que Deus escolhe no nosso dia a dia. A parar de resistir à graça de Deus que te convida tantas vezes a amar. E exatamente por causa desta dúvida de um coração que teme se destruir, nós dizemos não repetidas vezes e por isso perdemos a chance de crescer nesta união com Ele. Que nesta Santa Missa, onde o Cristo realiza a vontade do Pai e se entrega a nós, a todos nós, ao comungar desta entrega plena e perfeita, nós possamos também sair daqui desejosos. Desejosos, desejosos de fazer a vontade de Deus, desejosos de nos entregar com Ele na cruz e de vencer esta voz demoníaca que acha que a vontade de Deus é destrutiva, de vencer esta dúvida demoníaca que nos impede de confiar plenamente em Deus. que o nosso santo anjo da guarda nos abençoe, nos faça cada vez mais dóceis aos movimentos da graça do nosso coração e assim possamos cada vez mais trilhar o caminho da santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.